Boa tarde, gente. Tudo bom? Eu tô aqui para me apresentar. Meu nome é Nádia Ramos, Nádia Gonzaga Ramos, mas eu uso como Nádia Ramos, arte em pincel, e coloquei há pouco tempo os trabalhos que eu faço nas plataformas do YouTube, do Facebook e do Instagram, a fim de mostrar e fazer a divulgação dos meus trabalhos. E estou tendo bastante encomendas e vim aqui para mostrar para vocês algum dos meus trabalhos. Olha aqui, esse. Isso aqui é uma encomenda da mesma cliente, esses daqui, ó. Ela quis o pole, né? Já fiz esse. Na realidade, ela quer cinco. Eu já fiz três. Olha, tá vendo? É com o falso barrado. A pessoa olha e imagina que seja um pano por cima, mas não é. Aqui tudo é pintura. Tudo é pintura. Olha, tem esse aqui também, amarelo. Esse aqui é o vento, no ventilador, porque aqui em Fortaleza é muito quente. Não dá para ficar sem ventilador. Também ela me pediu de cachorrinho para fazer um presente para a irmã, que tem o cachorrinho. Olha, fiz esse. Ai, que lindo, né? Ela só mandou a foto do cachorrinho. Ih, tem esse daqui que eu ainda estou fazendo, tá bom? Deixa eu baixar aqui. Deixa eu baixar aqui um pouquinho para vocês verem. Esse daqui eu ainda estou fazendo. Olha aqui. Tá vendo? Tá vendo para vocês verem? Olha aí. Então, é assim. Eu só queria pedir para vocês me ajudarem a se inscreverem no meu canal. Se vocês gostarem, deem um like para que eu possa, de vez em quando, demonstrar mais coisas do que eu faço, né? Eu estou com uns tempinhos para cá, é que eu comecei a pintura em tecido, porque antes eu fazia, era em outras coisas. Eu fazia bordados, em tapeçaria, também já fiz ponto cruz, mas agora estou me dedicando, como eu me aposentei, né? Eu tenho mais tempo e, então, estou aqui para me apresentar, tá? Como eu sou nova aqui no canal, eu estou pedindo para vocês me ajudarem, se inscreverem, compartilharem, tá? E estivessem sempre dando uma visitinha, porque conforme eu vou fazendo os trabalhos, eu vou colocando aqui, tá bom? Muito obrigada pela força que vocês estão me dando, já estou com bastante visualizações e quero continuar, ter mais inscritos e também que vocês continuem apreciando o meu trabalho, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Tchau!